O acompanhamento da frequência escolar do programa Bolsa Família bateu recorde, quase 90%. A frequência escolar é um compromisso assumido pelas famílias com criança e adolescente em idade escolar. E desde o início do ano, 11 mil famílias se desligaram voluntariamente do Bolsa Família por não se enquadrarem mais nos critérios econômicos do programa. Foi o que comentou o porta-voz da Presidência da República. Sinaliza que houve evolução na situação social e econômica daquela família. O Departamento de Benefícios da Cidadania reforçou que se a família precisar novamente do benefício, o processo é simples. As famílias, consideradas abaixo da linha da pobreza, com renda per capita de até R$ 178 por mês, tem retorno garantido ao programa.